Música Olá pessoas, tudo bem com vocês? Segunda-feira já começam as minhas aulas e eu resolvi trazer pra vocês um vídeo falando sobre meus materiais escolares E também vou ensinar vocês como que eu personalizo eles Então antes de tudo eu vou mostrar pra vocês meus materiais desse ano e depois eu explico pra vocês como que eu personalizo meus cadernos Então eu vou começar com as coisas que tem dentro do meu estojo O meu estojo que eu tô usando por enquanto é esse É o mesmo que eu usei ano passado, fui eu quem fiz ele, eu comprei o tecido e fiz porque eu gosto de fazer essas coisinhas A primeira coisa que eu comprei foi post-it porque eu gosto muito de post-it Os lápis eu comprei um conjunto que vem, três desses lápis aqui, ou quatro, não sei Comprei também um kit que vem três canetas Vem uma azul, uma preta e uma vermelha De caneta colorida eu comprei aqueles kitzinhos normais, né, que vem quatro canetinhas, assim Eu comprei todas essas coisas no shopping, então não vendia muitas coisas, assim, unitárias Tudo que eu comprei foi meio que de kit, assim, né, tipo esse kitzinho de borrachas que eu comprei, né Porque só vinha de dois e daí eu achei que esse aqui tá mais bonitinho E também vem o kitzinho de apontador A coisa mais legal que eu comprei foi esse lápis, que na verdade é uma lapiseira Que parece um lápis, né, bonitinho, né E daí ela também veio com os... com os grafites Outra coisa que eu comprei foi o corretivo E outras duas coisas que eu vou usar, que eu já usei ano passado Foi essa lapiseira minha, que eu amo essa lapiseira E essa régua, né, porque régua a gente não precisa ficar comprando toda hora E a gente tem isso toda hora Então essas foram as coisas que tem no meu estojo Eu não comprei ainda a marca texto, eu vou comprar ainda Porque no dia eu esqueci de comprar, mas eu uso muito Vou comprar acho que uns três pra deixar Eu ainda não comprei mochila, porque eu tô decidindo que mochila que eu vou comprar E agora eu vou passar para os cadernos, que é a parte mais importante do vídeo, né Que você não precisa personalizar eles Então os cadernos que eu comprei foram desses daqui, ó Que é da marca School Basics Foram muito baratinhos As folhas dele são bem simples, ó E a linha é bem escurinha, assim, é um cinto bem escurinho E as folhas são bem grossas Porque eu odeio caderno que é folha fina Porque fica passando para o outro lado Então eu comprei três cadernos de dez matérias De dois de uma matéria Ah, e pra quem tem alguma dúvida Eu tô indo para o terceiro ano, tá E agora é sobre encapar os meus cadernos A primeira capa que eu fiz foi essa daqui Ela é meio com um fundinho de mármore E daí uma frase atrás Eu fiz assim só com o marmorezinho, né Todas essas capas eu faço no Photoshop Outra capa que eu fiz foi essa daqui de Cactos Estuculentas Que eu achei muito fofinho, gente É muito fofinho essas coisinhas Aí aqui tem a parte de trás, né Que não tem a frasezinha A terceira foi essa daqui de espaço E a parte de trás só não tem os ponetinhos, foguetes A quarta capa é essa daqui Que é como se fosse uma pelúcia Daí tem uma frasezinha aqui E a parte de trás é só a pelúcia e não tem a frase E agora a última capa que eu fiz foi essa daqui De mar, oceano Que também tem uma frase aqui em cima E a parte de trás são coisas de praia Mar, assim, cavalo marinho Estrelas, conchas Aí depois que você fizer todas as suas imagens Você vai imprimir elas Eu imprimi elas em folha A4 Em folha de adesivo Em papel adesivo E com papel mais grosso Esse daqui acho que tem 108 gramas Mas tem que ser um papel mais grosso Pra não ficar aparecendo a capa do caderno Porque, por exemplo, se você for colocar uma capa assim E daí você vai colocar essa capa branca Ela vai ficar aparecendo embaixo Se você não tiver um papel mais grosso Eu indico que você encapar primeiro com cartolina Ou com papel mais grossinho Pode ser até com papel sulfite Só pra não ficar aparecendo a capa embaixo Quando você colocar o adesivo Você também pode imprimir em folha normal Sem ser adesivo, só que uma alta gramatura E colar com cola Porque depois eu vou passar papel compact em cima Eu só passo em papel adesivo Porque fica mais fácil de colar, né? Mas os primeiros que eu fiz Eu fiz em papel normal e passei cola E depois que você imprimir todas as suas capas Nós vamos encapar os cadernos Então nós vamos começar retirando esse arame Que fica aqui do lado Você vai precisar de um alicate Pra poder deixar ele redondinho E assim sair o espiral com mais facilidade Depois de só refoldando até sair o espiral Lembra que tem que tirar o arame dos dois lados E daí você separa a sua capa A parte de dentro do espiral Agora nós vamos marcar aonde vai ser a capa Eu coloquei o papel por baixo E a capa em cima da folha Pra poder marcar com uma caneta Marca na parte de dentro do adesivo também E daí você vai puxar um pouquinho pra baixo A sua folha de adesivo Pra poder colocar o caderno e posicionar Depois disso é só passar um paninho E ir tirando o papel adesivo E passando o paninho por cima Pra ficar bem retinho Depois corta os pontinhos Pra poder dobrar pelo dentro Agora dobre as abinhas que ficaram pra fora Passando também o paninho Pra poderem ficar bem coladas Eu disse pra vocês que eu ia fazer com papel contact Mas eu decidi passar a cera Que foi um truque que eu vi de incalinação E eu resolvi testar E ficou muito bom Então eu resolvi passar pra vocês aqui Mas em cima de ver cera Eu tô usando cera em color mesmo E passando assim Mas você pode usar o seu contact também Fazer o mesmo processo de colar as capas Agora enquanto eu espero secar a cera Eu vou passar essa colinha aí dos lados Pra poder colar direito as abinhas E fixar mais Normalmente eu fixo essa parte Com papel contact Mas como eu não vou usar o seu contact Eu resolvi passar cola Só pra não sair mesmo Agora eu vou polir a cera Eu saio limpando com uma flanelinha Assim com um movimento circular E ela sai muito fácil Depois da cera Agora pra fazer os furos Eu vou usar essa agulha aí Mas você pode usar um prego Uma agulha de crochê Ou pra fazer o que for mais grossinho Se o buraco ficar um pouquinho maior Depois eu arrumo seu caderno Com a parte de trás E a parte da frente E nós vamos colocar o espiral Sempre lembre de colocar o espiral De frente pra trás Pra ficar mais bonitinho E não estragar a parte da frente Depois é só refazer aquela parte do arame Primeiro você vai dobrar um pouquinho pra dentro E depois deixar ele reto pra baixo Daí é só encaixar na rodelinha de baixo Vai ficar assim Esses são meus cadernos prontos Tem esse daqui de oceano Esse de ciclo lentas Esse de mármore E o de pelúcia 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 Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Metem aqui embaixo o que vocês acharam Se vocês vão encampar o caderno de vocês Ou se vocês já compram os cadernos de personagem E todas as especificações sobre papel Assim também vão estar tudo na caixa de descrição do vídeo Se você tem que apagar algum dos seus cadernos Mande pra mim Sei lá No meu twitter No snap Ou em qualquer outra rede social Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo E deixe seu like se você gostou desse vídeo É isso Um beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo